Ai de ti, ó meu amor, Sempre as notas da canção. Vem te vir, ó meu, vem te vir, Brilho frágil de emoção. Na alegria das manhãs, No começo de estação. Vem te vir, ó meu, Vem te vir, Brilho frágil de ilusão. Vem te vir, Vem te vir, Vem te vir com o verão. Voa livre por entre os jasmis, Pousa no meu coração. Vem te vir, Vem te vir, Vem te vir com o verão. Voa livre por entre os jasmis, Pousa no meu coração. Voa livre por entre os jasmis, Pousa no meu coração. Vem te vir, Vem te vir, Vem te vir com o verão. Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Vem te vir, oh meu Vem te vir Brilho frágil de emoção Vem te vir Vem te vir Vem te vir como o verão Vou alivir por entre o jasmin Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir como o verão Vou alivre por entre o jasmin Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vou alivre por entre o jasmin E pousa no meu coração Pente-me, pente-me Vou ali e por entre o jardim E pousa no meu coração Pente-me Pente-me